E aí é isso aí pessoal vamos trazer para vocês aí o Linux Mint 21 né Linux Mint 21 Vanessa né o ambiente gráfico e já o cinamon desktop só que é uma versão beta né a versão essa versão não tá no site aí da equipe do Linux Mint mas a gente vai trazer aqui a versão beta já bem legal que a gente vai deixar esse sitezinho aqui no card para vocês estarem estarem fazendo aí já o download aí né a gente vai navegar aqui por dentro aí do site aí ó o site um site bem legal já tem aí todas as páginas todas as informações aqui que vocês podem tá tendo acesso aí né ao sistema completo aí tá trazendo mais aqui vocês podem tá baixando aí está baixando aí aí tá testando é bem legal sem legs a gente vai tá vou tá trazendo a review também aí vou tá rodando ela aí para vocês estarem vendo como é que vai sair aqui é o mesmo o papel de parede aqui do 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 Sinamon né que vem com o Sinamon tem outro papel de parede também é a versão ela é a versão beta né na verdade ela tem aqui com o XFCE com o Sinamon mate e com o Sinamon que essa versão que eu vou trazer tem aqui com três ambientes gráficos diferentes aí ainda não é a versão final só essa versão aqui ela não tá no site do Linux Mint aqui é o site do Linux Mint você pode procurar aqui que aqui só vai ter só a versão 20.3 não tem essa versão aqui ó a versão aqui tá em outro site tá no blog né do Linux Mint e vocês podem estarem baixando aí e daqui a pouco eu vou tá rodando aí a review para vocês eu coloquei para baixar aqui mas logo que concluir o download aqui eu vou tá trazendo para vocês aí já já a gente vai rodar aqui o só rodar a vinheta e vou trazer para vocês aí a review da distro aí tá deixando aqui esse sitezinho aqui no meu card aí no vídeo para vocês estarem tá entrando lá para tá fazendo download pode tá escolhendo com o XFCE pode estar escolhendo com o mate desktop ou com o Sinamon e essa versão que eu trouxe aqui e não se esqueçam de estarem sempre se inscrevendo aqui no canal deixando seu like toque no sininho aqui das notificações tá chegando novos vídeos para vocês aí e vamos fazer essa review do sistema e vamos rodar o sistema vamos lá vou rodar aqui a vinheta e vamos entrar aqui na distro E aí